Então sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano E eu não tô brincando não, mano Mas tem, de fato, os youtubers que tão achando que vai pegar entre Tem um que falou que vai pegar 150k de halcões Teve outro que falou que vai pegar 200k de halcões Cara, e teve um, teve um, mano, que ele pegou incrível Ele disse que vai pegar incríveis 400k de halcões, mano Mano, será isso mesmo, cara? É, 400k de halcões, mano Cara, eu vou falar a real, mano Pra ser bem sincero, mano Se pegar 50k de halcões é muito, mano Chutem aí vocês aí, cara Quanto que vocês acham que vai pegar? Tem 29k de halcões confirmado, mano Chuta quanto que vocês acham que vai pegar, mano Cara, eu chuto, ó Eu chuto Que vai pegar 50k de halcões, cara No máximo, entendeu? No máximo, mano Os caras chutam que vai pegar Uns 500k, cara, de halcões 500 não, 400k no caso Mano, os caras é incrível, mano Eu fui mal, mano Os caras é incrível mesmo, mano Então eu pergunto, mano Eu pergunto, mano Quantos vocês acham que vai pegar, mano? Quantos k de halcões vocês acham que vai pegar, mano? Vamos ver, mano Vamos ver quem vai chegar mais perto do chute, cara Eu chuto que vai ser 50k de halcões, mano E vocês aí? Queremos saber Edita nos comentários aí, mano Só pra ver uma brincadeira mesmo dessa E aí E aí E aí